TACTOCKS 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 TEMPTOP Eu bem sei Oh no no Sou este fã Entrando no zé É só o que falhou E TACTOCKS 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 Estamos agora aqui no stand da Mundial Relva, tenho comigo a engenheira Isabel Rodrigues, Olá, boa tarde. Também o Sr. José Vita, que são os sócios da empresa. Começava aqui pelo Sr. José Vita, que representasse a empresa e o que é que faz? Estamos em uma empresa dedicada ao setor da jardinagem, construímos folagros, fazemos rovados, fomos de rega, centrar a bombagem, a liminação dos jardins, fizemos outras atividades de limpeza de matas, estamos a tomar uma limpeza de matas, visualizações de terrenos, fizemos tudo que esteja um bocado dentro desta área. Como é que nasceu a empresa? Como é que veio essa ideia? E quanto tempo é que tens já agora? Esta empresa nasceu em 2007, em janeiro de 2007, fruto de nós termos trabalhado numa empresa juntos, uma empresa que de momento já não existe. A engenheira Isabel saiu, tinha sido primeiro que eu, entretanto eu fiquei, e as coisas, eu venho por si também da outra empresa. A ideia da engenheira Isabel me convidou a fundar a Mundi Real. A engenheira Isabel já tinha metade, tinha comprado metade da outra empresa, mas uma empresa de manutenção de jardins. Mas convidou-me para fazermos em conjunto uma empresa de construção de jardins. A empresa é aqui da região, o vosso mercado também é este mercado aqui da região, ou digamos o vosso mercado é um bocadinho mais abrangente? O nosso mercado é mais abrangente. Nós saímos fora do distrito de Coimbra, por vezes, trabalhamos muito aqui na região, mas também trabalhamos fora do distrito de Coimbra. Neiria, Aveiro, Figueira, andamos um bocado aqui na periferia, mas saímos fora do distrito de Coimbra também. Engenheira, diga-me, quando alguém lhe recorre aos vossos serviços para idealizar um jardim, o que é que tem que ter em conta? Primeiro que tudo, tentamos visitar... Iniciar o processo, de certa forma. Tentamos visitar o local. É sempre conveniente visitar o local, ver o espaço, ver as condições e depois visualizar. Eu, pessoalmente, no local consigo logo visualizar o que é que se pode fazer nesse espaço, tendo em conta sempre aquilo que o cliente pretende, qual é a finalidade a dar a esse espaço, porque pode ser um espaço meramente de lazer, como pode ser um espaço para utilizar, para fazer, para colocar uma mesa, com umas cadeiras, fazer um churrasco. Portanto, tudo tem que se ir de encontro ao que o cliente pretende. Qual é a finalidade que o cliente quer dar ao espaço? Pode ser também, por exemplo, um espaço de mero embolizamento, só mesmo para os vizinhos verem, para dizer que o jardim é tão bonito. No entanto, hoje em dia, estamos já a partir para outro tipo de espaços, em que as pessoas, mais do que nunca, querem dar um espaço para usufruir. Pois, Bruno, as pessoas pretendem usufruir, acima de tudo, se é para embolizar, as pessoas já fogem um bocado para utilizar britas, para utilizar inertes, pronto, e todos esses fatores nós temos que ter em conta, a utilização que o cliente quer dar. Tem evoluído a técnica, digamos, para a construção dos jardins, tem evoluído ao longo destes tempos, ou, digamos, aquilo que se faz há uns anos, é o que se continua fazendo? Não, tem evoluído em todos os sentidos, que era em termos de preços, que os preços já não são os preços que se faziam há 10, 15 anos atrás, tem vindo por aí abaixo, mesmo assim, e também se tem evoluído, nomeadamente em termos de aplicações, de inertes, técnicas que há 5 anos atrás, por exemplo, não se utilizavam, que hoje utilizam sistemas de regra, há sempre novos materiais, outro tipo de materiais mais sofisticados, de melhor durabilidade, de melhor utilização, pronto, e isso dos sistemas da regra, o meu colega, é melhor do que os solos. Mas, diga-me uma coisa, os solos, como é que, como é que, há algum estudo feito aos solos para dizer, este jardim, para este tipo de terreno, é esta tipo de solução que ofende? Sim, sim, também se parte para fazer análises de solo, para saber o tipo de terreno que é, se é ácido, se é alcalino, e depois, para, mediante, escolhermos convenientemente o tipo de plantas a utilizar. Sr. José Vita, digamos, o vosso trabalho acompanha um bocadinho a construção civil, aquilo que é a evolução da construção civil. Sim, sim, sim. Como é que vivem atualmente? Sim, temos empresas de construção civil, que nos contactam, a qual usamos orçamentos, concorremos, infelizmente temos ganho alguns, que nos convidam para embelezar o espaço, seja habitações, sejam escolas, sejam espaços públicos, a partir de nós, vamos trabalhando, vamos trabalhando, vamos, 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 tentando crescer, dar um, crescer com a empresa, com a nossa empresa, infelizmente, desde há cinco anos, até hoje, não temos tido grandes problemas. Mas, para além disso, também tratam depois da manutenção dos próprios trabalhos que efetuam? Exatamente, normalmente ficam, quando são particulares, normalmente ficam, os clientes ficam sempre agregados a nós para manutenção, e é essa parte, já diz respeito à engenharia Isabel, que faz depois a manutenção, com o que tem, faz a manutenção dos jardins, mantendo o jardim todo o ano impecável, todo o ano. Engenharia, para manter um jardim, digamos, saudável, quais são as regras básicas que têm que ser compridas? Consegue definir aí, três ou quatro pontos? Acompanhamento regular, primeiro que tudo. E depois, com esse acompanhamento, para além dos cortes regulares, sempre acompanhar com o topo de gama de produtos, a nível de adorações, controle de infestantes, e todos os problemas de pragas e doenças que possam surgir. Portanto, corrigir, mal se detetam, tendo em conta também sempre ter um sistema de rega adequado e com as dotações de rega adequadas. Acima de tudo, acompanhamento, acompanhamento, não falhar no acompanhamento, e é isso que nós privilegiamos. Nós temos um dia certo para irmos a cada casa, a cada espaço, para efetuarmos os serviços de manutenção. Como é que se lida, por exemplo, com os fatores atmosféricos? Sabemos que às vezes chove e cada vez o tempo está mais inconstante. Às vezes está frio, depois chove, depois faz calor. Tem que se jogar com as novas tecnologias, a utilização de sensores de chuva, que medem, portanto, se chove, eles imediatamente ativam a paralisação do sistema de rega, e pronto, e à medida também que as temperaturas vão aumentando, nós temos que, nas nossas visitas quinzenais, ir a quanto os tempos, mediante as temperaturas. É uma questão de acompanhamento, conforme? Exatamente, é um acompanhamento sempre, contínuo. É esse acompanhamento contínuo que faz com que nós consigamos ter, digamos, as regas controladas. É um jardim, digamos, é quase como um animal de estimação. Já não digo uma criança, já não digo uma criança, mas um animal de estimação. Um relevato, um jardim, que requer muito trabalho e atenção. Nós podemos ir lá hoje e, aparentemente, não detectarmos nenhum problema, como daqui a 15 dias podemos lá ir e já estar lá uma praga, uma doença, que tem que se intervir e resolver na hora. Não podemos adiar. Sr. David, agora, falando um bocadinho aqui da ExpoFaceCic, sei que vem cá já há alguns anos. Como é que analisa este ano? Eu posso dizer que este ano, penso que foi melhor que o último ano, que foi há dois anos. O ano passado, todos os anos, quando passado interrompemos, este ano voltamos. Eu acho que este ano foi melhor que o último ano. Continuou a saber muito a procura. Acho que as pessoas, portanto, não sabemos se irá dar fruto, mas em termos de contactos e pessoas a perguntar, nas opiniões, tem sido muito benéfico. Tem sido muito melhor que o ano passado. Sim, tem sido melhor. Engenheira, há perspetivas para o futuro? Como é que vê o futuro? Confesso estar confiante, embora também não podemos ser assim, não se vai enriquecer com o setor. No entanto, estou confiante, tem-se tido bastantes contratos novos este ano, a nível das manutenções, o que é bom. A nível da construção, também se tem algumas obras em cartelos. Agora, tudo depende também da qualidade. Eu acho que, assim, se nós trabalhámos bem, tivermos uma boa relação, qualidade, preço, e também é uma boa relação com o cliente, um cliente satisfeito. É meio caminho andado para esse cliente nos recomendar ao vizinho, ao amigo. Passa a palavra, passa a palavra. E depois, muitas das vezes, as pessoas pedem-nos o orçamento e dizem, não pedimos a mais ninguém. Portanto, é uma porta aberta para o... O caminhar de confiança, não é? O caminhar de confiança, não é? O caminhar de confiança, não é? No entanto, as coisas tendem, assim, eu acho que não vamos ter um pico como tivemos há 15 anos, há 20 anos atrás, onde se enriquecia com a jardinagem. Muito rapidamente, se calhar. Agora, muito rapidamente. Agora é para vivendo, mas desde que dê para viver e termos os postos de trabalho dos nossos funcionários garantidos, que acho que isso também é um ponto muito importante, mantermos os nossos postos, os postos de trabalho que temos, com as pessoas que temos, e termos trabalhos para elas, acho que é uma aposta. Ser ótimo, também. Também ajuda um bocadinho. Exatamente. Obrigado pela vossa entrevista e o meu acesso para a vossa empresa. Ok, obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que nunca mais pensaste em mim Encoste-te a mim Nós já vivemos 100 mil anos Encoste-te a mim Oh, não, 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 não Gone forever Dan-me tu risa Ensinha-me a sonhar Oh, sou este fado Destino que nos amarra Estou-te entrando sem me pedires E marcas-me os teus sinais Não me interessa o que falhou E não me interessa o que não mudou Eu e tu sabemos o que se passou Falei, então te expliquei Prometeste e eu esperei Prometeste e eu te prometo Eu te prometo, não vai acontecer de novo Do I attract you, do I repulse you With my queasy smile Péz de pé, da noite fechada Verão já presa, a hiena espomeada